Eu já quero começar logo de cara perguntando pra você, você tem mania de ficar se estalando assim, ó, sabe? O dedo, ó, antes do programa eu tenho uma mania de ficar fazendo assim, às vezes o pescoço também, dá uma estraladinha assim, né? Será que isso aí é legal? Será que pode dar algum problema? Eu quero colocar no ar uma manchete, não é aqui do Brasil, é de fora do Brasil, de uma moça que ao estalar o pescoço, ela sofreu um derrame. É, jovem sofre derrame após estalar o pescoço. Uau, eu fiquei um pouco com medo aí, porque vira e mexe eu dou aquela tá, né? Será que isso é legal? Será que a gente pode fazer? Por que que a gente estala? Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto, né, um videozinho do que que acontece no nosso osso, né, por raio-x na hora que a gente faz esse estalo. Vamos conversar com quem entende do assunto, que é a Neuzeli Lamari, ela é fisioterapeuta, já tá sentadinha aqui no meu sofá, tudo bom? Como é que você tá? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vinda, viu? Obrigada. Você viu só a nossa manchete de hoje, né? Eu vi. A menina sofreu um derrame após ela ter estalado o pescoço. Isso é verdade, Neuzeli? Pode acontecer? É perigoso? É perigoso, sim. Porque existem vários fatores, né, que devem ser considerados. As pessoas podem ter deformidades, né, elas podem nascer com deformidades, elas podem adquirir uma deformidade, ainda jovem, né? Ela pode, ainda na juventude, ter os ossos fracos, os ossos porosos, né? Às vezes com 20 anos de idade... Já tem. Uma pessoa aparentemente normal tem osteoporose. E daí na hora que estala... Sim. Pode prejudicar. Sim, com certeza. E também existem pessoas que têm deslizamento fácil das vértebras, pode escorregar e pode até ficar tetraplégico. Você tá brincando? Sim. Olha só. Comprime raiz nervosa, é uma dor incapacitante, pode dar paralisia. Essa simples estaladinha que eu falo aqui, que eu fiz meus dedos, assim, pode ser que um dia eu estale e ele dê um probleminha. Na verdade, pode. Não pode, mas a repetitividade é o pior, né? Porque é uma agressão. Tudo que é uma agressão pro organismo, ele reage, né? Ele reage deformando. Em geral, deforma. A minha avó falava que quando a gente estala dedo assim, ó, a gente fica com a junta grossa. É, de fato. Não é? De fato. Fica com aquelas bolinhas aqui, aonde a gente fica estalando. Não é verdade isso? É verdade, porque degenera a cartilagem articular, que é um tecido muito suave que a gente tem. Os tecidos são muito frágeis, né? Nas articulações, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque tem dia que a gente levanta e dá aquela estaladinha sem a gente querer, né? É diferente dessa estaladinha provocada. Isso é diferente. É, você pode instintivamente estalar o corpo, né? E você pode provocar o estalo. E existem as manias, né? Do estalo. A minha mania. É, e existe também a questão da pessoa que busca o estalo pra aliviar, né? Pra dar aquela sensação de relaxamento muscular, de alívio mesmo, né? Principalmente nas costas, né? Eu vejo gente que tem aquela mania de fazer assim e consegue estalar as costas todas, né? Fala que sente alívio. Mas ele não fica meio que dependente desse estalo aí pra relaxar? Fica. E de fato, é uma sensação muito boa, né? E as pessoas se viciam nisso. Olha só. Porque é muito agradável. É, dá aquela relaxadinha. Mas então, por exemplo, essa moça que a gente mostrou da manchete. Ela estalou o pescoço e ela sofreu um derrame. Por que será que isso aconteceu? Será que... Então, é muito difícil a gente falar sem acompanhar detalhamento, né? De exames complementares, da história clínica, da história dela, né? Sim, sim. Porque pra poder fazer isso, o profissional, primeiro, ele tem que ser especialista nisso. E segundo, ele tem que fazer uma investigação que de praxe, os profissionais, a gente acredita que eles fazem mesmo, né? Que é uma investigação de antecedentes, né? De doenças, de algum problema que a pessoa já tenha e algumas características que a pessoa pode nascer. Que no exame físico e com testes especiais, você consegue ver. Alguns casos merecem exames complementares, no exame de imagem, pra ver se a pessoa já não tem uma deformidade ou um deslizamento pequenininho. Às vezes tem, basta dar um empurrãozinho, né? É, e às vezes a própria deformidade e a pessoa pode ter microfratura. Nossa, olha só, gente. E pode, e tem estruturas nobres, né? Então, a artéria vertebral, aqui nessa região, a proximidade desses tecidos e uma manipulação brusca numa pessoa que está pré-disposta. Sim. Porque nas pessoas que não têm essas características, o risco é menor. Tá. Né? Mas... Como é que a gente vai saber, né? É, mas quando acontece isso, o esperado é que a pessoa tenha uma pré-disposição. E existe, gente, ali, alguma pessoa, assim, que já nasça, que anda, estala, anda, estala, anda, estala, ou qualquer movimento do corpo estala? Como se fosse isso já uma doença, vamos falar assim? É, sim, sim. São pessoas diferentes, são pessoas que nascem com os tecidos diferentes. Então, eles têm mais espaço nas articulações e há formação de gases mesmo na articulação. Tá, na articulação. Então, ela libera os gases mesmo. Tá. E, às vezes, pelo próprio atrito dos tecidos, né? Tendões, ossos, né? Ligamentos, fáceas. E aí, a gente vai ficando, né? Depois que a gente passa dos 30, né? Sim, depois dos 35. Depois dos 35, a gente fica crocante. É. Né? Todo mundo fala isso. Você levanta, faz crack. Levanta o joelho, faz tá. O cotovelo tá. Por que que acontece isso? É, mas, em geral, a gente deve inibir. Ah, é? Deve inibir. Segurar. Porque é uma agressão. Chega a ser uma agressão. As pessoas que têm essa instabilidade nas articulações são as pessoas hipermóveis, né? Que tem muita gente que tem isso. Essas pessoas, o estalar do andar pra elas, por exemplo, do movimentar, não é tão lesivo. É diferente de uma pessoa que tem uma rigidez e provoca uma manipulação. Né? Num tecido que a olhos nus você não consegue ver. Não consegue ver, né, gente? Vamos continuar o nosso bate-papo sobre... Ah, agora não instalou. Às vezes eu faço assim, instalo o cotovelo. Agora não foi. Agora não foi nada. Eu já tô com mais um convidado aqui que vai fazer companhia pra mim e pra Neuzeli, que é o Rafael Primo Psicólogo. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Líria? Bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Rafael, Neuzeli já tá explicando aqui que a gente não pode ficar estralando. Você tem mania de estralar? Um pouco. O quê? Um pouco? Mãos, ombros. É, né? Ombro você estrala? Sim. Ombro aqui. Atrás, assim? Isso. Olha aí o... Eu quero aprender, né, Zali? Não pode ver. Muitas vezes estarem sentados. Não que seja correto, mas pra eles ficarem muito tempo sentados, a gente tem o hábito. Dá aquele, né? E melhor espreguiçar. Exato. Melhor espreguiçar. Depois eles vão fazer ali um alongamentozinho pra hora de acordar. Aí se você está lá naturalmente é porque tá tudo bem, né? Que não pode forçar. Mas o Rafael tá aqui pra falar de um outro tipo de rigidez e um outro tipo de flexibilidade, que é, ó, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? O que que torna uma pessoa mais rígida mentalmente do que a outra? É criação? É crença? O que que é, Rafael? Na verdade, a gente fala que a questão da rigidez e flexibilidade mental está muito ligada ao perfil comportamental dessa pessoa. Então, existem três pilares, né? Uma questão hereditária, familiária, a forma como essa pessoa foi criada, as crenças, aquilo que ela aprendeu como verdade. E a questão social, que são os hábitos, né? Então, quando nós chegamos por volta da adolescência ali, nós temos a nossa personalidade formada de acordo com aquilo que a gente cresceu, se desenvolveu e acredita. Algumas pessoas são mais flexíveis, outras mais rígidas e a gente sabe que o ideal é sempre estar ali no meio do caminho, porque uma dose de ambos é necessário mentalmente, no sentido de relacionamento, comportamento, etc. O que que pode acontecer se essa pessoa não tiver esse equilíbrio? Se ela for muito rígida, vamos falar desse primeiro. Uma pessoa muito rígida, uma pessoa que é rígida com os outros, é rígida com si mesmo, não muda de opinião, não muda de... Não, nem pensa que existem dois caminhos, é o caminho dele e acabou. Essa pessoa sofre com o quê? Sim, o primeiro ponto, Mira, é importante entender o que ela vai sofrer e deixar de fazer socialmente. Nos relacionamentos, por exemplo, as pessoas que são muito rígidas, que não são flexíveis, elas normalmente possuem uma crença absoluta sobre o que elas acreditam, elas têm uma dificuldade maior de ouvir e isso com certeza vai impactar na vida social, amorosa, profissional, né? De forma drástica. Um outro ponto muito importante, até dentro da psicologia psicosomática, mostra que o excesso de rigidez, ele vai somatizar na saúde física. É isso que eu ia falar agora. Acontece, né, Zeli, de você atender no consultório as pessoas mais rígidas? Você costuma perguntar pra elas? Sim, inclusive elas têm uma tendência maior de suspensão dos ombros, né? E aí faz uma contratura cervical. Olha! E tem mais dor de cabeça, né? Nossa, é isso? Olha que coisa! E aqueles coronéis generais, né, que são todos rígidos aí na profissão, tem que ser rígido o tempo todo e tal, eles podem sofrer consequências? Sofrem. Tem uma pesquisa que foi feita com 96 militares, fazendo uma análise com relação a essa questão postural e o gasto de energia, né? Eles gastam muito mais energia por conta da rigidez postural que eles têm. Gente, então a gente gasta mais energia mentalmente também, quem é rígido? Com certeza, com toda certeza. Você precisa ficar mantendo aquela rigidez ali o tempo todo. E a necessidade de se autoprovar e de realmente comprovar que é aquilo que eu penso, então com toda certeza existe uma energia psíquica muito grande em torno disso. Caramba, né, gente? E ó, falando em energia, você sabe agora direitinho o que acontece lá no nosso ossinho, na hora que a gente, ó, conseguiu o dedão, está lá? O que será que acontece lá dentro? Vamos dar uma olhada num raio-x. Presta bem atenção porque a imagem é bem rapidinha. Ó lá, é um dedo que vai ser estalado. Ó lá a bolinha de ar, vocês viram? Vai repetir, ó, bem no meio. Ó lá, ó lá, ó lá. Toc! Isso! Agora bem devagarzinho pra gente enxergar. Aquilo ali o que que é? É uma bolinha de ar mesmo, meu amigo? É, são gases. Ah, a gente forma esses gases no meio do dedo? Olha aí, eu estalando aqui agora. Onde tem o líquido sinovial, né? É isso que causa o barulhinho? É, esse líquido é como se desestruturasse, né? Tô estalando aqui. A composição do líquido sinovial e forma essas bolhas que fazem os talos, por isso que dá o alívio, né? É isso que dá o barulho. É. E na coluna, então, devem ser bolhonas? Não, o barulho pode ser feito por outros motivos também, né? Pensando no caso do estalar dos dedos, por exemplo, aí seria essa questão. Quando você puxa o dedo, ele faz um vácuo, então o barulho é do vácuo, né? Agora, quando você aperta os dedos, aperta a articulação, aí já é o atrito entre as estruturas ou o rompimento das bolhas. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo, achei bonitinho. Bonitinho, né, gente? Olha lá, a gente precisa saber o que acontece dentro do nosso corpo. Olha lá, a bolinha. Nunca ia imaginar que a gente tinha gases no osso. Pra mim, é só em outro lugar, né, gente? É, é isso que vicia. Olha lá, é isso que vicia. É a bolinha estourando ali. O problema aqui é que a demasia estraga, né? E por que que fica com a junta, né? Como a minha avó falava, a junta fica grossa quando você fica estalando. É porque provoca um trauma, né? A repetitividade do trauma, ele altera a biologia aqui do tecido. Então, produz outros tecidos, né, na cartilagem articular que aumenta o tamanho. Muito bem. Então, a gente não quer, né? Mas agora eu já tô, como é que fala? Sugestiva, né? Não, sugestão. Sugestionada, né? A ficar estalando. Agora eu já estalei minha mão umas 10 vezes. A gente já falou o que sofre uma pessoa rígida. Sim. Mas a pessoa que é flexível demais também, Rafael, também não é legal, né? Não, não é legal. Porque é tipo, ai, deixa a vida me levar, não tenho o que comer amanhã, não faz mal, me viro. Exato. Essas pessoas muito flexíveis, elas tendem a não estabelecer objetivos. E por outro lado, elas tendem também a não serem respeitadas o quanto deveriam em algumas situações. É habitualmente aquela questão, se o Rafael é muito tranquilo, ah, mas o Rafael é muito tranquilo, então eu posso fazer isso? Ou eu posso deixar de cumprir um prazo com ele? Exatamente. Tem isso. É, então, como eu falei inicialmente, é muito importante que a gente observe, né, que nós precisamos buscar o equilíbrio entre si e meio. E como buscar esse equilíbrio, Rafael, que é o mais complicado, né, gente? É, uma dica importante é o autoconhecimento. Como eu falei, cada um de nós temos um perfil comportamental e quando eu me conheço eu consigo compreender, assim, nessa linha, né, da rigidez e da flexibilidade, se eu estou mais pra um lado ou mais pro outro. Identificar isso é importante, Miri. Porque se eu sei que eu tendo a ser mais flexível, o meu desafio vai ser, né, me tornar um pouco mais pontual, mais rígido em algumas situações, já que naturalmente eu sou uma pessoa mais flexível. Tá. E é engraçado porque, desculpa, mas dependendo das nossas crenças, do nosso jeito de ser, a gente é rígido quando não é pra ser e a gente é flexível quando não é pra ser. O problema tá em inverter, em você buscar a flexibilidade pra parar de sofrer muito ou ser rígido pra conseguir aí o que você precisa, né? Primeiro, identificar realmente qual é o ponto que eu preciso desenvolver. E ouvir as pessoas é uma excelente dica também. Eu não sei qual é, né, pra qual lado eu preciso caminhar mais. Então, ouça as pessoas que convivem, familiares, profissionais que trabalham com você, que rapidamente você já vai ter uma ideia ali de qual é o seu ponto de desenvolvimento. O flexível é muito confundido com o bolzinho, né? Exato. O bolzinho, aquela coisa toda. Então, o equilíbrio que é o mais legal, gente. Nem muito rígido, nem tão flexível. Isso vale pro corpo da gente também, né, Neuzeli? Vale. A gente tem que ter essa harmonia? Vale. A contração, a contratura muscular, ela também degenera tecidos, né? E aí? Você vê pessoas relativamente jovens, já com desgaste, né? Principalmente nas articulações da coluna... Muito celular. Da coluna cervical agora, né? Não é? Tá meio condenada, né? Imagina como vai ser o futuro da população. Exato. Mas a própria contratura, ela causa o processo degenerativo. Isso é reconhecido cientificamente na prática clínica. E quanto mais duro a gente vai ficando, mais duro a gente vai ficando, né? Porque você vai se acostumando com aquela posição e você vai se travando, né? A gente tem que abrir a mente, abrir o corpo, tá tudo interligado, né? Você trabalha pensando nisso também? Quando o cara entra lá no teu consultório, que você já vê pelo jeito dele andar assim, se ele chegou, acionou esse cara aí assim, você consegue meio que dar uma primeira impressão pela postura? É muito comum, acho que as duas coisas elas caminham muito juntas, inclusive existem inúmeras pesquisas também. Eu trabalho muito focado com o quesito carreira, o quanto a prática de exercícios contribui para a produtividade mental, para a criatividade. Então realmente, as duas coisas precisam caminhar juntas. E para de estalar o dedo aí, mira a filizola, que eu antes de começar o programa faço aqui, ó, pescoço, não sei se tem pra ouvir. Tem que parar com isso, né? Tem que parar. De vez em quando tudo bem. Pode, pode explodir. Esporadicamente pode. Só antes de começar o programa, vai? É. Agora fala uma coisa, gostou do alongamento do menino? Sim, sim, muito bom. Como é que a gente faz para fazer esse alongamento aí? Aqui, ó, dentro da nossa cabeça, porque tem um povo aí de cabeça fechada, tem um povo de cabeça dura, que não muda de ideia de jeito nenhum. Exato. A dica para esse alongamento mental, realmente, primeiro é o autoconhecimento, é a gente entender que nós não somos donos de nenhuma verdade absoluta e ouvir mais. Eu acho que a medida de que a gente ouve mais as pessoas, entendem sim que existem outras crenças, outras formas de se olhar as mesmas coisas. A gente entende que realmente existe mais de uma verdade, existem outros pontos de vista que devem ser respeitados e considerados também. Muito bem. E respeitar o nosso corpo também, né? Exatamente. Cada um é cada um, cada um é um ser totalmente único, né? Individual, com seus limites e tudo mais. É, inclusive essa flexão anterior do tronco, de pôr a mão no chão, foi feita uma pesquisa interessante em Rio Preto, foi até publicada em revista internacional. É, com jovens entre 14 e 16 anos de idade. A quase totalidade deles fica a 12 centímetros do solo. Então, o esperado é que as pessoas não toquem a mão no chão. Olha só, seria o normal. É o normal. Olha só, e a gente força, força, força para alcançar, né? É, não tem necessidade de... O alongamento faz bem, ele é necessário, mas não tem que ter essa perspectiva de colocar a mão no chão e muito menos espalmar, né? Olha só. Para ela cabe, porque ela é uma fleta, né? E ela tem uma condição genética que favorece e as pessoas, né, só buscam e se lesam, né? Então, é só para... A gente vem da cultura da escola, né? Não põe a mão no chão, põe a mão no chão. Exatamente. E agora a gente vê no Insta aí, né? As mulheres que treinam, os homens que treinam, né? Fazendo todo aquele alongamento e o povo quer fazer igual e não é assim que se faz. Não, é um viés, né? Gente, meu tempo acabou. O programa hoje, ó, voou. Não é voou? Rapidinho. Quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês também. Muito obrigada. Obrigada, Mira.